Agora ainda sobre articulação para tentar conter a inflação, inclusive nos combustíveis, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está tentando pautar para amanhã a votação daquele projeto que trava uma alíquota máxima de ICMS na cobrança de energia e combustíveis até 17%, como dizendo que combustíveis e energia elétrica são assuntos ali, digamos, essenciais, insumos essenciais. Então, a Iná Farfã conta para a gente. A Iná, com esse cenário de diesel acima de 7, batendo 8, Arthur Lira ganha um reforcinho. Pois é, Dani. Primeiro, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui na CNN. É um projeto que tenta conter a disparada de preços pelo país, mas vale a gente destacar que é uma pauta política em ano eleitoral. Então, temos vários interesses por trás dessa matéria por aqui. Amanhã, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai se reunir com líderes da base, também alguns da oposição, tentando diminuir as resistências em relação a essa matéria, porque a ideia dele é já pautar esse projeto amanhã, tentando aprovar essa matéria na Câmara dos Deputados ainda essa semana. Ontem, inclusive, Lira chegou a publicar nas suas redes sociais. Nesse post, ele disse que é necessário alguma medida, né, essa medida especificamente, para acabar com o excesso de tributos em relação a bens essenciais, se referindo, então, a esse projeto que limita 17% a incidência de ICMS sobre os serviços, sobre os combustíveis, sobre telecomunicações, também sobre transporte coletivo e energia elétrica, transformando esses serviços em bens essenciais, limitando, então, esse aumento dos tributos. O relator, o deputado Danilo Forte, disse que, na verdade, essa ideia não é uma ideia nova, que está cumprindo uma determinação do Supremo Tribunal Federal de 2017, que afirma que alíquotas acima de 17%, por exemplo, para a energia elétrica, seria inconstitucional. Bom, projeto que sofre resistência por parte dos estados, que afirmam que limitar, né, esse ICMS, a incidência do ICMS a 17% vai prejudicar a arrecadação dos estados, já que o ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados, tem uma estimativa de impacto de cerca de 60 bilhões para os estados, mas o Palácio do Planalto está forte em cima desse projeto. Defende, claro, a aprovação porque acredita que vai ajudar a limitar, por exemplo, o impacto da inflação. Bom, a urgência desse projeto, Dani, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, o projeto, então, segue para apreciação direto no plenário da Casa. Arthur Lira, na última quinta-feira, já chegou a conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já alinhando aí os pontos, já pavimentando para uma possível apreciação do outro lado do Congresso, no Senado Federal. Na última sexta-feira, Rodrigo Pacheco também chegou a se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentando alinhar todos os pontos. Mas, como a gente abriu dizendo, é uma pauta política em ano eleitoral, tem muitos interesses por trás. Aqui no Senado Federal tem muitos senadores que vão, inclusive, se candidatar para os governos estaduais. Então, esse assunto ainda deve ser discutido entre os líderes do Senado, uma reunião dos líderes do Senado antes de vir para cá. Mas, de qualquer forma, Rodrigo Pacheco ainda espera a apreciação e aprovação na Câmara dos Deputados. A intenção, então, de Arthur Lira é que isso aconteça essa semana. Vamos acompanhar. Volto com você no estúdio. Fechado, querida. Renata Agostini vem para cá dizendo para a gente quais são as possibilidades, hein, Renata? A grande questão é que, mesmo que passe na Câmara, onde o ambiente para o governo e para a Lira é praticamente de jogo em casa, né? Toda vez que esse pessoal entra em campo com alguma proposta importante para a Lira e para o Planalto, é praticamente como se estivesse jogando em casa com o estádio lotado. Mas, no Senado, onde os governadores têm mais peso, a questão pode ficar um pouco mais complicada. Pode, de fato, mas a gente teve uma sinalização na semana passada do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda que tenha sido uma declaração logo depois de encontrar a Lira, mas ele já colocou ali uma indicação de que vai colocar para os outros líderes, fez um gesto de boa vontade. Há toda uma dificuldade, inclusive, eleitoral, e Lira conta com isso, dos governadores de aparecerem de uma forma tão explícita para a população que estão indo contra um projeto que pode aliviar na taxação, no momento em que as famílias estão no mesmo sentido, a falação, a crise econômica. Então, esse contexto eleitoral pesa. E mais, ainda na Câmara, sim, Lira tem ali uma presença muito forte, tem um comando de boa parte da casa, tem um clima até incerto dentro da oposição. A oposição, fui medir ali, eles não sabem muito bem como vão se posicionar, estão esperando para falar com o Lira ainda amanhã. Ou seja, não estão entrando já para fazer barulho contra esse projeto, querem olhar. E o contexto é justamente esse contexto eleitoral. Como chegar, então, para as pessoas e falar, não, a gente não quer que baixe o imposto, não. Especialmente desses setores em que vocês estão sentindo que a conta está ficando mais salgada. Então, essa é uma lógica difícil de se amarrar. E o que não tem, não está em dúvida nesse momento, é o fato de que Lira está decidida a colocar para votar o quanto antes. Um líder me chamava atenção agora há pouco. Ele está resoluto e vai sim colocar o pé no acelerador. Boa, Rê. Obrigada.